Bem, olá malta, hoje vou-vos dar uma super dica aqui que onde é que arrastei com um Fiat Punto Este aqui tinha sempre a luz de colo de acesa, já deve ser descodificado e já estava um bocado à rasca E onde é que há para procurar aqui nos fios aqui do nosso Fiat, ok? O vosso evitário eu tenho uma chavinha destas e tenho uma tipo Fiatune, ok? Isto é tudo de um cliente A gente foi ver que ali atrás na bomba, ok? Não chegava corrente, nem passava gota Porque o nosso code ali, a luzinha que está ali fantástica, aquela ali não apaga, ok? Pronto Então, eu como sou de um bairro assim, digamos, vou pôr aqui isto, para fazer um bocinho mais sombra Um bairro social, isso é que eles roubam os carros, né? Mesmo com uma chave codificada e tudo Que é esta chave ou uma chave diferente, mas eu só tenho esta Ok? Eu fui à procura de como eles fazem isso E consegui descobrir, ok? Então vou-vos dar esta super dica, é mesmo bacana Eu nem vos vim de ensinar estas cenas, mas pronto Se eu der a chave agora, ele não vai pegar, está ali a luz de colda acesa, ok? Eu vou dar e, e, olha, até está abolido, ainda lá tem gota Pronto Agora fiquei mal visto, pronto Mas, em princípio, ele não pega O vosso não deve estar a pegar, bem Mas eu vou-vos dar a dica na mesma Como isto se faz, ok? Deixem-me lá ver Ele vai morrer Olha, não, agora nem morre nem nada Esta daqui ainda é mais fantástica Que a cá vossa Bem Então vou-vos dizer o que é que eu fiz Pronto Eu para apagar ali a luz de colda Eu fiz uma cena Eu descasquei isto tudo Ok? Estão a ver? Fui percorrer este fio que está aqui Ok? E fui dar com esta caixinha aqui E o que é que eu descobri? Esta caixa está aqui enfiada aqui assim como a chave desta Mas é assim, exatamente isto Estão a ver lá ali Pronto E o que é que eu fiz? Fui com um clip Tentar fazer um shanty Para ver se a enganava E tirei a fora, não é? Fui aqui com uns clipzinhos E com coisa a ver se a enganava A ver se apagava a luz de colda Mas não estava a conseguir Então Eu ao desligar esta ficha aqui Assim Eu vou Só que o meu nome vai ser difícil Ao desligar aquela ficha ali Estão a ver lá ali Isto é o nosso transporte Ao desligar isto Eu reparei que a nossa luz apaga Ok? E eu vi que a luz estava apagada Já tinha Fui tentar experimentar E quando dei a chave Já tinha gasolina O carro pegou Ok? Estão a ver? Ela já não acende mais Eu estou a dar a chave E ele vai trabalhar lindamente E está ele Há bocado estava a trabalhar Porque eu devia ter ainda gota no sistema Pronto E fica a super dica Ok? Já sabem Vão à caixinha Desligam a ficha E o carro fica a trabalhar E não precisa de fazer mais nada E acabem com o cold Que isto já é um charuto Já ninguém rouba isto Ok? Este até é descapitável Mas está a ser um bocado de cara comido Ali que é que eu tudo rodo Mas pronto A cliente vai ficar contente De certeza Absoluta Sem gastar muito dinheiro Ou quase nada Não interessa Bem, fica a dica Subsevou o canal Um grande abraço Espero que se safem E partem-se bem E partem-se bem E partem-se bem E partem-se bem